Bom dia! Oi, tia, minha linda! Tudo bem? Como estamos? Então não vamos começar um bom dia, princesa. Não. Vocês pediram, e o que eu vou fazer? Vlog pra vocês. Hoje é outro dia, mas eu levei vocês no shopping da Áustria com o Menino Príncipe. O que vocês acham? Então se inscreve no canal aí pra fazer parte do time do vlog. Tchau, tchau. Gente, a verdade é que toda vez que eu venho aqui eu olho, olho, olho aí eu começo a ficar tão cansada que eu não consigo comprar nada. Nada, meu Deus. Ó, esse aqui aparentemente ele já é geladinho. Pra gente fazer massagem. Mas tem de um tudo. Uma aleatoridade. Como é que fala isso? É muito aleatório! Aí eu fui olhar a promoção de shampoo e tô quase desistindo de ficar na loja, basicamente. O príncipe já desistiu de mim há bastante tempo. Uh, aqui ainda é shampoo. Será? Acho que ainda é. Mas sabe, não... Não. Wash up. O que que significa? Não é pra lavar as mãos. Deve ser cheiroso. Aquelas que só vai pela embalagem. Olha lá, meia. Quem quer comprar lá, meia. Não, né? Não precisamos. Meu Deus, gente. Eu acho que aqui tem também uma mistura. Olha a Missha. Eu gosto do BB Cream dessa marca. E do nada, bolsas e acessórios. Meu Deus. As máscaras da Missha são bem caras. Então, por 8 euros, quantas vem? Tá escrito quantas máscaras vem? 42, será? Não. Tá um número muito aleatório aqui pra ser 42. Ah, skin food. Eu gosto dessa marca. A marca era diferente. Diferentona. Ah, de grudinho, só. Que fofa. Guacamole mask. Meu Deus, gente. Tem muitas, né? Tem mais ali no fundo. Gente, eu olhei a loja inteira e acho que só vou levar shit mask. Até agora é isso. O príncipe quer me mostrar uma coisa. Quadros pra gente colocar as coisas que a gente queria enquadrar? É. Você pegou os tamanhos? Você pegou os tamanhos? Mais ou menos. Então... Isso aqui é... Isso aqui é... Ranguinho. Como que a gente chama isso, né? Meu Deus, gente. Cabinde! E aí tem cabinde de camurça, tá vendo? Que é pra roupa não escorregar. E ali é coisa de cozinha. Fane de cozinha. Achei lindão, inclusive. E vou chegar mais perto desse horário aí. Olha aqui, ó. Coisa de criança. E menino príncipe voltando do caixa. Não posso filmar muitas pessoas. Menino! Olha que bonito. Os jogos de cozinha. Que a gente às vezes comenta, né? Que não acha muito aqui. É bonito mesmo. É bonito, né? Achei super bonito. Super de bom gosto aquele ali, ó. Agora a gente sabe o que tem aqui. Quando precisar. Lembra que uma vez a gente ficou pesquisando? Eu vi de perguntar se tá feliz com as suas compras. Ele... Não. Por que não? Coisa que você compra sem precisar. Ah, mas por exemplo. O apoio de copo você já tinha dito que você queria. Não, isso sim. Gente, desculpa. Eu sempre filmo assim pra não ficar filmando as pessoas, tá? Eu tô colada. Parece que vocês estão junto comigo aqui, né? Na cara grudada. Mas é só pra gente não ficar filmando as pessoas. O que mais você comprou? Porta-copo. Eu... Copo de café. Aqueles copos que... É copos de parede dupla de vidro pra não... Esfrear a bebida e não queimar a mão. Então você tá feliz com as suas compras? Não. E o que que eu comprei? Explica aí. Você que comprou o seu negócio. Sheet Masks. Comprei da Missha. Aquela marca que eu comentei com vocês que eu gosto dos BB Creams. E aí eu peguei de arroz. Que é muito famoso, né? Mas skincare coreano. Uh, no Luffy! Do nada, né? Atenção de uma doninha. Chá verde. Depois eu mostro pra vocês usando, se vocês quiserem. Uh, não vai dar pra passar reto dessa loja. Essa é uma loja de games. Uh, eu falei que a gente podia comprar a galera do Luffy. Talvez aqui seja o lugar que eu quero. Vou gastar todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro! Ó o Luffy aqui, gente. Quem gosta de One Piece? Que lindo! Que lindo! Também acho. Depois que ele volta dá pausa. Você vai chegar lá, Luffy. Você não pode me dar spoilers. Que legal. Não é um sinal. A gente pode procurar quando tiver em promoção. Ok. Hogwarts. Pode comprar lá em Londres. Eu acho que seria legal a bolsa. Ali, ó. Entramos na DM. Eu só pensei, meu Deus, esse aqui é um grande. Não comprem. Esse aqui. Esse aqui aparentemente é uma imitação, né? Das famosas. Das esponjinhas. Esse aqui, eu diria que ela é um pouco neutra. Tem resenha pra vocês aqui no canal. Esse aqui eu acho que é um massageador. Tá legal? Mas esse é um grande não. Socorro. Todas juntas, inclusive. A gente tem que pegar pães e torradas. Eu não marquei carne. Ó, aqui tem uns pães diferentes, Lê. Que também acho que é de botar no forno. Tem zemel. Tem pão integral. Não? Timé, essa é uma região nova da cidade. Eles estão fazendo novos prédios. Tá mó bonito. Esse aqui também é uma pessoa bem bonita. Um pão bonito. Mas tá bem lindo, né? Olha. O céu também deu uma abridinha. Um pouquinho mais claro. A gente fazia muito esse caminho de bike, né amor? É. Eu cheguei em casa. A gente chegou do supermercado. E eu comecei a testar um produto novo. Que eu comprei no Brasil. Porque eu achei que pudesse ser prático pra levar na mala. Porque eu uso umas roupas de algodão que amassam muito. Gente, eu tô meio sem palavras. Assim, não sei se é esse produto aqui, ó. Da Comfort. Que promete desamassar sua roupa em alguns minutos. Mas assim, é pra você espirrar, esticar com a mão. E ele desamassar. Eu vi muita gente fazendo pull desse produto no Instagram uma vez. E aí eu falei, meu, eu vou comprar. Eu nunca vi ele aqui na Áustria. Eu comprei ele no Brasil. E aí eu tô fazendo o teste compartilhando com vocês os stories. Deixa eu mostrar. Eu passei e agora eu tô passando nessa aqui, ó. É que essa aqui, ela tá mais amassada que aquela lá. Ela tá bem amassada. Eu tirei uma foto. A gente pode pôr uma foto aqui. Vou pedir pra Erika pôr uma foto pra vocês verem. Porque assim, não sei o que dizer. Eu vou virar pra mostrar. Gente, não é publi, tá? Não que eu tenha algum problema com publi. Não é isso. Não me entendam mal. Mas assim, deixa eu puxar as coisas aqui só pra vocês verem. Eu tô dobrando, né? Aí eu peguei o produto. Comecei a passar. E ó, dá pra ver o amassado? Ó, tem amassado, tá? Tava muito. Eu tenho duas dessa. Que é a que tá ali, ó. Tá super amassada. Não precisa nem desdobrar. Olha como ela tá. É aqui, eu tô passando o produto. E tô fazendo assim com a mão, ó. Tô tentando... Eu vou virar pra mostrar pra vocês. Eu tô tentando só passar a mão assim. Na manga mesmo, eu passei bem pouquinho a mão. Olha, ó. Passei bem pouquinho. Então, aqui ele fala pra você espirrar com 30 centímetros. Eu tava espirrando com menos, com certeza. Mas, enfim. Ele é cheiroso. Achei ele bem cheiroso. Tá escrito que você pode usar pra dar cheirinho gostoso em lençol, toalha e tal. Ó. Ah, é isso. Assim, não sei. Eu tô um pouco na dúvida, mas eu tô bem impressionada de ter feito isso com a mão, sabe? Só pra eu poder mostrar pra vocês. Ó, esse é o verso. Acabei de virar. Tá vendo que ela tá bem amassada? Ó. Bem amassada, ó. Aí, eu tive a sensação que a parte mais fina, assim, vamos dizer, esse amassado mais forte sai, sabe? Essa coisa muito dobrada, que parece que a gente dobrou a roupa mesmo, por causa da máquina. Eu tive a sensação que sai. Você vai passando a mão, ó. Parece que a coisa vai... Tem que deixar bem esticadinho, né? Mas aí, seria igual quando você passa ferro, né? Olha. Tá vendo que ele vai esticando? E o vinco mais... Vamos dizer assim, o mais aparente vai saindo. Aqui embaixo, que eu não vou passar pra vocês verem. Sei lá, eu tô bem... Eu tô pensativa, não sei explicar. Eu não tenho certeza ainda do que que eu acho. Comentem aí o que vocês estão achando de olhar, da opinião de vocês. Será que vale a pena, gente? Ó. Aqui tá bem, bem bom pra ver, né? Ó. Parece que ele vai apagando a marca menor, assim. Tá vendo? Eu acho que aqui deu pra ver melhor. Ó. Então, assim, não é igual ferro, mas eu tô, assim, com boas expectativas. Porque se você tá viajando e tal, você não precisa... Tudo bem, que também... Quantos ml ele tem? 320. Tudo bem. Não dá pra levar na mala de mão, mas você poderia colocar ele num potinho de viagem, de repente, né? E do nada, esse vlog virou um... Vamos passar roupa juntos, se precisar viajar. É isso, gente. Sei lá. Sei lá. Tô... Ali eu não passei ainda, ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu não passei ainda. Ó. Olha de pertinho. E olha de pertinho. Aqui onde eu passei. Deve tá secando ainda, tá? Que tá meio úmido. Time lindo. Eu vou encerrar meu vlog por aqui, que eu acho que eu já misturei uma quantidade de assuntos que eu não sei se vocês gostam. Mas se mostrar outras partes... Já tô aqui guardando roupa, tem aspirador passando pela casa, o príncipe guardou tudo já. E eu quero saber se vocês querem mais vídeos assim. No fim, o shopping... Caótico. Eu tentei mostrar uns takes pra vocês aí, só comprei aquela shit mask. Se vocês quiserem, eu até uso com vocês, testo com vocês. Mas se vocês gostam de mais vídeos assim, me deixem saber, tá? Agora vamos fazer jantar. E os passarem. Isso é sinal que o verão tá chegando. Que aqui é difícil. Ó, já tá. Agora são tipo cinco e pouco. Seis. Ó. Demorando mais pra escurecer. E aí, antes do nosso abraço, me diz se você gostou desse vídeo, se vocês querem mais. E eu vou deixar conectado, claro, aqui um vídeo desse mesmo estilo. Tá? Eu adorei o time. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se vê. Até o próximo. Tchau. Ô, se inscreve no canal pra fazer parte do time. E aí, ó. Obrigado.